Nova Brasilândia foi a cidade escolhida para iniciar a maior liquidação da região 2022. De 7 a 9 de abril, o município será a sede do Liquida Rondônia. Apresentada aos comerciantes através da Acebras, a Associação Comercial Empresarial de Nova Brasilândia, a liquidação já tem uma boa aceitação, assim como no ano anterior. A gente fica feliz, né? Nós ficamos felizes, a associação fica feliz, mas é muita responsabilidade. Mas assim, temos conta, né? Vamos sair com, digamos assim, vamos sair na frente, vamos sediar essa grande promoção e com chave de ouro. Um dos grandes parceiros do evento é o Sebrae, que em todo o estado ajuda no fortalecimento e no desempenho das empresas. A gente está com a iniciativa de promover o comércio local, dar uma dinamizada no mercado dos nossos municípios para promover as vendas. É uma estratégia que a gente pega o conceito do shopping para a rua. O lançamento do Liquida Rondônia em Nova Brasilândia foi nesta quarta-feira e serão três dias de grandes ofertas em comércios de segmentos variados. Lançamos, né? Para os associados. Então, assim, moto, móveis, calçados, supermercados, açougues. Tem vários segmentos. Com certeza, virão muitas outras e a Sebrae, com certeza, vai superar a cada ano as expectativas. Empolgados, os empresários do município já estão vendo o aquecimento da economia acontecer antes mesmo do início da liquidação. A expectativa é boa. Já está sentindo efeito. Só no cartaz lá, antes do dia, já estamos vendendo já. Realmente, essa promoção faz a diferença para o comércio. A gente sente a fomentação da economia, a gente sente uma vibração diferente na cidade. Os clientes ficam com essa expectativa, eles esperam, eles gostam quando tem essa promoção. Então, assim, é muito bom, realmente. Legenda Adriana Zanotto